Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, tia Leia! Eu tô voando aqui! Ih, é, leiturinha! Que legal! É, tô pra aqui, tia Leia! Eu tô vendo que tu tá voando! Olha essa menina aqui embaixo, tia Leia! Ah, leiturinha, sei! Olha essa menina! Leiturinha, vamos pra nossa história? Vamos? Cadê a senhora? Mas antes, eu tô aqui, ó! Que legal! Mas antes, vamos ouvir a música da leiturinha! Vamos lá! Vamos ouvir aquela música bem legal que eu sei que vocês aí de casa gostam! Vamos? Vamos lá! Vamos lá! Vai conversar! Diga, lê a história, agora vai contar! Vamos lá! Preste atenção! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que jamais ela vai sair do seu coração! E aí, leiturinha, preparadas? Aham! Então vamos pra mais uma aventura das nossas histórias? Vamos lá! Vamos lá! E a história de hoje, criança, é a história da rainha da neve! Hum! Será que vai ter neve? E a gente vai ficar tremendo, leiturinha! Eu já tô pensando! Ai, meu Deus! Então vamos pra nossa história! Hum! Vamos lá? Vamos! Crianças! Hum! Era uma vez! Hum! Uma cidade! Ah! Que era muita neve! Olha que legal! Vocês tão vendo? Olha, a tia Lê tá vindo também, que leiturinha! Tu tá sentindo frio? Tá frio, tia Lê! Muita neve, criança! Muita neve! Nessa cidade, olha como as casas estavam de neve, crianças! Vocês tão vendo? Tês vendo leiturinha? Tudo cheio de neve! Isso mesmo! E tinha dois amigos, leiturinha inseparáveis! Eles gostavam... Olha eles dois! Eles gostavam muito, leiturinha, de brincar na neve, leiturinha! Eu também tô querendo! Tu sabe qual era a brincadeira favorita dele? Jogar bola de neve! Não! Fazer boneco de neve! Não! Era andar de trem no, leiturinha! Ah, tá! Ah! Ó! Ah! Tu sabe quem apareceu agora? Essa é a rainha! Isso mesmo! A rainha da neve, crianças! Essa rainha era uma rainha má! Que era? Certa vez, a avó da menina contou uma história que tinha uma rainha que transformavam as crianças em estátua de gelo! Ah, mas ela é bonita! Ela é linda! Mas a avó dela disse que ela era uma rainha muito bonita! Mas enquanto ela tinha de bonita, ela tinha de mar! É! Né? Então, a beleza não adiantava muita coisa na leiturinha! É! Pois é, criançada! Então, os meninos acham que era brincadeira! Que era só uma conversa, uma história! E quando eles estavam brincando na neve, crianças, começou a falar da rainha! Só que essa rainha aí, ó, que vocês estão vendo, ela ouvia tudo o que falava dela! Aham! E ela mandou um trinó bem bonito! Aham! Pra lá, pra esse local onde eles estavam! E o menino... Tu sabe que tem menino que é enxerido na leiturinha! Aham! Quando viu... Sabe o que ele fez? Entrou no trinó! Tu acredita, leiturinha? Mas cadê a neve? Ele subiu no trinó, leiturinha! A neve é linda! Subiu no trinó e... Foi embora, leiturinha! Olha esse menino aqui atrás de mim aqui! Qual que é a leiturinha? A neve é linda! A neve é linda! Olha o trinó! Levou o menino pra o castelo! O castelo era todo de gelo, leiturinha! Eu tô voando! Tá voando! Isso mesmo! Ah, tu tá voando junto com o trinó, leiturinha! Que legal! Olha! Leiturinha! Olha pra esse castelo! Tá vendo que lindo esse castelo? Castelo de gelo! Vocês tão vendo? Criança! Que castelo lindo! Lindo! Lindo, lindo, lindo! Ai, que lindo, leiturinha! Mas nele morava a rainha... Da neve! Isso mesmo! A rainha da neve! Quando chegou lá... Sabe o que a rainha fez com o menino? Transformou ele em uma estátua! De gelo! De gelo! E sua amiga começou a chorar... Olha ela chorando, leiturinha! De saudade! Porque ninguém mais, nunca mais ouviu falar nele! E todo mundo procurou, procurou, procurou... E não encontrava aquele menino! Mas a sua amiga sabia pra onde ele tinha ido! Sabia que tinha sido a rainha da neve... Ele tá no castelo! Isso mesmo, leiturinha! Tô contando pra ela no ouvido dela aqui! No ouvido? Ele tá no castelo! Ah, entendi! Mas ela sabia, leiturinha! E por que não vai buscar? Porque ela não podia ir buscar! Ela teve que esperar! Ai, passou! Passou as estações! E chegou o verão! Que legal! Pra Porto de Galinha! Pra Porto de Galinhas! Não, ela não foi! Não? Não! Ela falou com sua avó! E disse que ia procurar o seu amigo! Uhum! Olha ela conversando com a avó dela! A vovó! A vovó deu à menina um espelho mágico, leiturinha! Eu queria poder, vovó! É! A vovó sempre é bom a gente ir pra casa da vovó, né, leiturinha? Uhum! Foi o que ela fez! A vovó tem um espelho mágico, mas a vovó disse a ela que ela só poderia aquele espelho dar à Rainha da Neve, não poderia dar a outra pessoa, a não ser a Rainha da Neve! E a menina foi embora, procurar o seu amigo, procurar o castelo da Rainha, né? Uhum! Ó, chegou em uma cabana, quando ela bateu na porta, quem será que atendeu? Olha quem atendeu, leiturinha! Uhum! Uma senhora! Bem legal essa senhora! É! E disse que alguém que estava ali dentro poderia lhe dar alguma informação! Quem será que vai dar informação a ela? Vamos ver! Olha quem que vai dar! Ah! Tu sabe? O que animal é aquele, leiturinha? Um gatinho! Ah, é um gatinho! E o gatinho deu a informação à menina, dizendo que no final da floresta, lá no final bem instante, tinha uma casinha e lá a menina que morava ia dar informação aonde era que existia esse castelo de gelo. Uhum! E a menina seguiu a viagem. Chegou, ó! De muitos dias de andada e cansada, que estava aqui e já não aguentava mais, chegou. Ela chegou à noite, a menina deu a comida, a menina disse, vá descansar e amanhã a gente conversa. Uhum! Quando foi de manhã, a menina foi com ela lá no celeiro e lá tinha que animal, leiturinha? Tinha as renas de Papai Noel. Não, essas renas não eram do Papai Noel. Não? Não. Tinha essas renas, crianças. As renas iam levar a amiguinha lá no castelo. Uhum! Foi o que as renas fez. Levou a amiga. Olha ela no treino, ó, que legal, crianças. Eita! Eita! E foram dias de viagens, dias viajando até chegar a onde, leiturinha? No castelo de gelo. No castelo de gelo. Lá, crianças, a menina entrou e não viu ninguém. Não tinha ninguém no castelo. Ela começou a gritar, a chamar, mas ninguém lhe ouvia. A sua voz ecoava no castelo. Mas ela aí começou a subir as escadas. Tu tá vendo ela subindo, leiturinha? Tô vendo. Começou a subir as escadas. Então, ela chegou a onde? Tu sabe? Chegou no castelo? Não. No castelo ela já tava, leiturinha. Ela subiu as escadas e chegou lá em um quarto onde estava o seu amigo, leiturinha. Então, ela viu o seu amigo transformado em... Estátua. Isso mesmo. Em estátua de gelo, leiturinha. Seu amigo estava lá, paradão. Assim, ó. Como o tia Lê ficou agora. Paradão com uma estátua de gelo. E agora, como é que ela ia derreter o seu amigo, leiturinha? Tem que conversar com a rainha. Teria como? Uhum. Será? Uhum. Não. A rainha não queria acordo, leiturinha. Não quis acordo. Quando ela estava com o seu amigo, ela começou a chorar, leiturinha. Suas lágrimas trans... Caindo na estátua de gelo. Uhum. A estátua derreteu. Foi? Foi, leiturinha. Uhum. A estátua derreteu, crianças. E seu amigo acordou porque derreteu o gelo, não é isso? Foi. Então... Quando eles iam sair do castelo, leiturinha... Tu acha que ia acontecer o quê? Apareceu a rainha. Isso. Na mesma hora... Olha ela chorando. O que a Tia Lê falou. Quando eles iam saindo do castelo, apareceu... Olha a rainha. Ai! Você não vai a lugar nenhum. Eu vou transformar você em estátua de gelo. A rainha ficou tão brava, tão brava, leiturinha. Mas então... A menina ficou tremendo de medo. Ai, meu Deus. Eu também estou... Mas tu sabe o que ela fez? Ela lembrou... Que a avó dela tinha dado um espelho mágico. Tu lembra disso, leiturinha? Hum? Ela deu ao espelho mágico a rainha. Olha só. Tás vendo? Deu o espelho à rainha. E quando a rainha olhou no espelho... Olha o que ela viu, leiturinha. Hum? Ela se viu criança quando ela era criança. E ela voltou a ser criança. E ela lembrou... Que não tinha maldade. E porque ela não brincava com os amiguinhos. Ai apareceu a bruxa má. E colocou aquelas coisas ruins no coração dela. Por isso que ela tinha ficado tão má. Então, ela lembrou... Que não pode ser má. Tem que ser uma pessoa boa, crianças. E a partir daquele momento... Ela não foi mais uma pessoa má. Ela voltou a ter sua vida feliz de antes. Não era mais a rainha da neve má. Cruel. Não é isso? E os amigos voltaram para casa. Olha que legal. E foram conversar com quem, leiturinha? Com a vovó. Com a vovó. Porque não tem coisa melhor da gente ir para a casa de vovó. Tomar aquele chocolate quente. Hein, leiturinha? É. Isso mesmo. É uma delícia, criança. É bom. Isso. Então, Tia Leia, espera que vocês tenham gostado muito, muito, muito dessa história. Porque ela chegou ao fim. Ah. Ó, e Tia Leia deixa para vocês aquele beijo com sabor de quê? Chocolate quente. Isso mesmo. Para que seja desse frio. Porque a gente contou uma história bem gelada. Então, tem que ser um chocolate quente. Não é isso, leiturinha? Isso, isso. Então, ó. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.